Com certeza você já ouviu falar sobre a independência do Brasil, mas não sabe tudo. Everything que eu vou te falar nesse vídeo, se prepara, que é muito conteúdo. Mas antes de mais nada, você já sabe, né? Produção, Radarabinheta Produciona. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Ricioppo, com mais um videozinho aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal do SOS História. Antes de mais nada, eu peço uma coisa que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Gente, isso é muito, mas muito importante que vocês façam. Então se inscreve, ativa o sininho e já curte esse vídeo. Se você quiser tirar print desse videozão aqui, desse videozão, desse quadrozão maravilhoso que eu montei para você sobre independência do Brasil, eu vou pedir para a produção soltar. Vai! Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem razão Sem querer Galera, tirou o print, pausou, copiou tudo aqui desse quadro macetadinho aqui que eu montei para vocês? Olha só, você sabe que a independência do Brasil ocorre ali no famoso 7, né? 7, 7, 7, 7 of September Aqui ó, o 7 de setembro de 1822 Beleza? Então ocorre ali no ano de 1822, 7 de setembro de 1822 Essa data bem emblemática, bem simbólica que representa a independência do Brasil Ó, se prepara que é muito conteúdo que a gente vai falar nessa aula Então, além de você ter copiado já essas coisas no teu caderno Também não dá mole de copiar todas as informações que eu vou dar aqui para vocês Beleza? Então vamos lá, vem comigo que é muito conteúdo Olha só, só para recapitular No ano de 1821, o Dom João VI, pai de Dom Pedro I Ele vai voltar para Portugal por conta da Revolução Liberal do Porto Se você não sabe nada sobre esse assunto, tem vídeo sobre isso aqui no canal Então ele volta para Portugal e deixa o filho dele aqui Inclusive fala isso, né? Prefiro deixar um dos Braganças do que qualquer um desses aventureiros aí Que possa aí assumir o trono Então ele deixa o filho dele aqui como príncipe regente O Dom Pedro fica como príncipe regente e não como rei Então, lembrando que em 1822 o Brasil era Reino Unido de Portugal desde 1815 Faziam sete anos que o Brasil não era mais colônia O Brasil era parte do Reino Português, era Reino Unido ali de Portugal E o que vai acontecer? O Dom Pedro fica e tudo mais E rola um movimento em Portugal para o retorno de Dom Pedro ocorrer Quando chega no final de 1821 Chega uma ordem de Portugal dizendo o seguinte Dom Pedro, volta para Portugal E a partir de agora As províncias, no caso que hoje você chama de Estado Naquela época chamava-se de província As províncias a partir de agora vão obedecer Não mais ao Rio de Janeiro, que era a capital Vão obedecer a Lisboa Se você é brasileiro naquela época Principalmente parte da elite brasileira O que que tu ia pensar, cara? Sendo bem sincero Pô, tu ia se cagar de medo Tu ia falar assim, pronto Pedindo para Dom Pedro voltar Agora a gente vai obedecer a Lisboa ou não o Rio de Janeiro Ué, querem recolonizar o Brasil Começa a rolar um movimento no Brasil muito forte Com um certo medo De uma possível recolonização de Portugal Com relação ao Brasil Por conta disso Forma-se um grupo Que não é propriamente um partido Como você conhece hoje Mas é um grupo de pessoas Que eram contra essa possibilidade de recolonização Eram brasileiros Que faziam Grande parte deles Faziam parte ali da elite brasileira E que eram envolvidos com política E tudo mais E que haviam desfrutado de uma autonomia De anos Desde quando a família real chegou ao Brasil Lembra que em 1808 A família real chega E muitas autonomias e liberdades vão ser dadas Ou seja Esses caras Eles não querem deixar De desfrutar dessas liberdades Dessas autonomias E o que vai acontecer? Esse grupo de pessoas se reúne Em torno de um único objetivo Não deixar que o Brasil fosse recolonizado Nem que esse fosse o plano Especificamente Portugal Mas existia esse receio Esse medo no Brasil E aí esse grupo Partido Brasileiro se forma Por conta de um possível Medo ali de uma recolonização E começa a coletar assinaturas Chegando a cerca de 8 mil assinaturas Pegam essas assinaturas E pleito A canapeitola de Dom Pedro Fala assim Dom Pedro Se tu ficar meu irmão A gente fica contigo Se tu ficar A gente vai te considerar Pra caceta Dom Pedro A gente vai te amar A gente vai te adorar A gente vai te venerar Porque tu vai ser brabo Brabo Que tu vai ficar Dom Pedro olha pra esse cenário E ele fala assim Opa Posso me tornar imperador De um reino Que é muito grande O Brasil era muito grande E Portugal era muito menor Que o Brasil O Brasil dava muito mais dinheiro Que Portugal É por isso que Dom João VI Lá em 1815 Ele não queria voltar Porque o Brasil Era muito grande E produzia muitas riquezas Quando comparadas a Portugal Né O que vai acontecer? O Dom Pedro percebe Esse cenário ideal Pra ele permanecer E romper os laços Com Portugal Só que calma Isso ainda não é O processo de separação De independência É o início ali Daquela emancipação Pra dizer melhor A gente pode até aprofundar Dizendo que essa Essa independência do Brasil Ela foi uma construção Que passa a ser construída Desde a chegada Da Família Real E principalmente Com Portugal elevando Com Dom João elevando O Brasil A Reino Unido de Portugal E Algarves A partir de 1815 Essa autonomia Aumenta ainda mais Quando chega no dia 9 de janeiro De 1822 Dom Pedro Né Grandão Dom Pedro Tava Hulk Naquela hora Ele fala assim Se é pro bem do povo Se é pro bem da nação Diga Ao povo que eu fico Ah, mulher Que Dom Pedro decide Ficar Esse é o famoso Dia do Fico Em 9 de janeiro De 1822 Ele vai ter amplos apoios Pra permanecer no Brasil E ele permanece Nisso Um cara Que era envolvido Com a política E que tinha tido Até uma vida Muito grande na Europa Ele escreve uma carta Pra Dom Pedro Criticando a postura De Portugal Esse cara Se chama José Bonifácio Criticando a forma Como Portugal se posturou E aí o Dom Pedro fala assim Opa Esse maluco é bom O cara é bom Quer saber? Vou dar um cargo pra ele E o José Bonifácio Vai se transformar No ministro do reino E dos estrangeiros Sabe o quão emblemático é isso? Muito Por quê? Porque é o primeiro brasileiro Assumindo um cargo Que era assumido Somente por portugueses Olha só que loucura Que tá acontecendo Então ele já é colocado No cargo Gente As coisas vão se afunilando E vão piorando Pra Portugal Porque aí fica cada vez Mais eminente Essa separação Essa independência Quando chega em maio De 1822 Dom Pedro Cumpra-se O que era isso? Toda a ordem Que vinha de Portugal Tinha que passar Pela aprovação De Dom Pedro Ele tinha que falar Pode cumprir Ou não pode cumprir Tá liberado Ou não tá liberado Olha só o que tá acontecendo Ele tá começando A mostrar as garras Começando a expor ali Que as coisas Estão rompendo Quando chega em junho De 1822 Ele cria uma Assembleia Constituinte Ousado Ousado Sabe pra quê? Pra criar leis Que viessem a reger Como seriam A vida dos brasileiros As leis que dariam As diretrizes Da vida dos brasileiros Olha que loucura E aí cara A coroa portuguesa Que não é boba nem nada Começa a perceber Toda essa movimentação E começa a perceber Que essa movimentação Caminhava para uma separação Só que Quando chega em Agosto Mais ou menos Final de agosto Ali início de setembro Chega uma nova ordem De Lisboa Essa nova ordem De Lisboa Dizia pra Dom Pedro Mais uma vez Revogar tudo Que ele tinha feito E voltar imediatamente Pra Portugal Só que Dom Pedro Nesse momento Não tava no Rio de Janeiro Na capital Ele tava em São Paulo Visitando algumas comarcas Quem recebe a carta É a Leopoldina A sua esposa E o José Bonifácio Quando recebe ele fala assim Cara Não dá pra esperar ele voltar Temos que mandar Essa carta Pra ele Envia um cara Um emissário Chamado de Paulo Bregaro Que vai levar Essa carta Pra ele Em São Paulo Segundo a história Ele estava ali Nas margens Do Rio Piranga E segundo a verdadeira história Ele estava com dor de barriga Inclusive Tava ali com um estômago Não tão bom Ele olha a carta E ele fala assim É Não dá mais Chegou a hora De Promover A independência Do Brasil Ele puxa a sua espada E ele grita Independência Ou morte Ou nós nos tornamos Independentes Ou nós vamos Levar isso Até a morte Claro que não foi assim Tô brincando Tô brincando Não teve essa O grito de firanga Aquela guerra Toda Que tem lá no quadro Esse quadro Foi a criação De Dom Pedro II No final de Segundo reinado Pra exaltar Tentar levantar Um pouquinho a moral Do império Que estava quase caindo Então não tem nada a ver Com esse Independência Ou morte Esquece isso Apaga Apaga Dom Pedro olha E ele fala assim Chegou a hora Temos que decretar A nossa independência Não tem como Mais continuar E aí no 7 de setembro Ele decreta Ele declara A independência Do Brasil É óbvio Que tem guerra Quando a independência Acontece Nós vamos falar isso Num próximo vídeo Falando sobre as guerras Que acontecem Existem guerras Grupos Pessoas Que não concordavam Com a independência Na Bahia Na Esplatina Vai rolar muito conflito Só que algumas coisas Que eu quero fazer Você refletir O primeiro É que hoje É muito mais Interessante A gente olhar A independência Do Brasil Não como uma independência Por quê? Quando a gente fala Independência Dos Estados Unidos Independência Do Haiti Nós temos Um território Que era Colônia De uma metrópole O Brasil Não era Colônia De Portugal Em 1822 O Brasil Já há 7 anos Era Reino Unido De Portugal Ou seja Hoje É muito mais Interessante E viável Você entender Não como independência Mas como a Desintegração Do Reino Português Puf A tua cabeça Agora Por quê? Porque o Brasil Era parte do Reino Era Reino Unido Então aquele Reino Que era unido Desuniu Desintegrou Então é muito mais Do que uma independência Independência ocorre Quando é uma colônia O Brasil não era colônia Então é Desintegração Do Reino Português E esse Reino Que se forma O Reino Brasileiro É um Reino Que mantém As mesmas Estruturas sociais Políticas E econômicas Por quê? Porque a Desintegração Do Reino É feita E comandada Por uma elite Uma elite aristocrática Uma elite rural Que continua Mantendo a escravidão Que continua Mantendo o Brasil Um país agrícola Que continua Mantendo o Brasil Um país agroexportador Que continua Mantendo um país Que governa Para as elites E que não insere O povo Nas decisões políticas Mantém a monarquia Mantém basicamente Tudo Quando comparado Aos sistemas anteriores A gente tem Essa tendência De achar que Independência Traz grandes Modificações E grandes mudanças O que não é Tão o caso Do Brasil O Brasil Mantém uma estrutura Muito parecida Ao sistema anterior Gostou desse vídeo Já deixa sua curtida Se inscreve no canal Ativa o sininho Para ajudar a gente A crescer Cada vez Mais E mais E mais E mais E mais Vamos para cima Produção É Produção Tchau 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 Tchau